Então a pergunta é, como que a gente pode tentar melhorar esses resultados aqui que nós calculamos usando o UNIFAC com os parâmetros modificados pelo NIST? Então a questão é procurar modelo termodinâmico com melhores parâmetros e pesquisando na literatura para essa mistura então eu encontrei o modelo UNIFAC-Q, chamado Q' apóstrofo em que são reportados esses parâmetros de interação binária que então para exatamente essa mistura de interesse nosso e aqui com a unidade em Kelvin é muito importante prestar atenção nessa unidade aqui caso contrário, isso vai levar ao uso equivocado dos dados o que nós vamos fazer então é inserir esses parâmetros aqui no COCO mais especificamente no KENCEP então aqui em Thermodynamics ao invés de ser o UNIFAC nisso a gente vai usar então o UNIFAC-Q' aqui já está em Kelvin o default quando a gente abre o KENCEP às vezes vai ficar Joule por mol então aqui a gente tem que colocar em Kelvin tem que prestar bastante atenção nisso aqui e aqui já tem alguns valores que ele carregou do banco de dados dele se nós compararmos aqui com os valores experimentais que nós temos e uma coisa que tem que ser prestada bastante atenção é nessa ordem aqui dos componentes então quando eu preparei aqui essa tabela e entrei aqui com os componentes no COCO entrei na mesma ordem caso contrário a gente teria que trocar de valores aqui então para facilitar prestar bastante atenção nessa ordem então ácido acético, acetato de etila ácido acético, água e acetato de etila, água e quando nós comparamos os valores o que nós observamos? os do banco de dados são bem distintos desses valores reportados aqui mais recentemente na literatura então o que a gente vai fazer? vai editar esses valores aqui são os valores então que estão no banco de dados do Kensep para inserir esses valores aqui então a unidade já está em Kelvin o primeiro menos 214.390 o segundo 426.540 aqui para o ácido acético e água menos 173.640 196.410 e para o acetato de etila, água 596.860 e 90.9100 beleza vou colocar aqui lado a lado então só para a gente conferir e aqui já detectei um erro é 569.860 eu digitei 596 inverti aqui vamos ver se tem mais algum não só esse aqui mesmo então é 569.860 agora está tudo correto em Kelvin chamou atenção novamente para essa questão aqui da unidade e a gente pode salvar esses novos parâmetros aqui não vou salvar em cima aqui para não alterar o banco de dados original do Kensep vou dar um outro nome aqui para ele já tinha eu estou criando novamente então vou sobrepor aquele que eu já havia criado anteriormente então está aqui escolhi agora então Uniquark Prime com os parâmetros que eu inseri aqui manualmente posso fechar aqui e retornar então aqui para o coco e dar um solve e aqui nós temos então os novos valores calculados que nós devemos comparar com esses aqui que foram reportados pelo SIDER vamos verificar então no extrato que é a corrente 3 6.625 do ácido acético contra 6.649 do acetato de etila 67.112 contra 67.565 e para a água 6.660 contra 6.676 já melhorou bastante em relação ao Unifar aqui para a corrente do rafinado acetato de etila 1.488 que é o segundo componente que é 1.034 água 19.623 contra 19.440 e ácido acético 11 e ácido acético 34 está perdendo um pouco ainda de ácido acético aqui na corrente do rafinado então o que a gente pode fazer aumentar um pouco aqui o número de estágios dessa torre para melhorar essa recuperação aqui do ácido acético então ao invés de 7 estágios vamos aumentar aqui se for para 10 estágios adaptar aqui então entrada no primeiro e no décimo salvar fechar e rodar então aumentando para 10 estágios já cai bastante aqui a perda de ácido acético no rafinado já passou de 10 para 4 aqui está reportando 11 está até menor então que estava aqui e em relação aos outros 19.602 contra 19.440 o acetato de etila 1.488 1.023 no extrato 67.102 67.576 ácido acético 6.649 6.655 e água 6.660 contra 6.497 então estão bem mais próximos usando esse novo modelo termodinâmico aqui considerando esses resultados aqui como sendo os resultados reproduzidos de uma unidade experimental vamos supor que são valores então reportados de uma unidade experimental e aqui a gente está fazendo então a validação com esses valores e da mesma forma podemos alterar aqui no decantador também para usar Uniquark Prime aqui como nós já salvamos já havia salvado na coluna eu posso então mandar carregar e pegar aqui esse modelo então do Uniquark Prime que foi banco de dados aqui modificado por mim abri aqui estou carregar então já estão aqui os valores no caso para o decantador podemos alterar esse ícone aqui do decantador para ficar um ícone mais condizente com decantador isso e vamos salvar e dar um solve e aqui nós temos então os resultados calculados para um único estágio que são os resultados então que nós devemos comparar aqui com esses experimentais então só verificando o ponto 7 é o ponto aqui da alimentação então ao decantador que é o ponto que tem que estar dentro aqui da região de equilíbrio líquido-líquido né e verificamos então aqui ácido acético próximo de 5% que está aqui 0,47 né 4,7% acetato de etila 33 e água 61 acetato de etila então 33 é um ponto mais ou menos aqui onde está a mãozinha do mouse aí que leva a uma linha de amarração então que dá algo próximo de 0,50 0,65 aliás aqui a acetato de etila a escala cresce para cá né então é estava aqui a linha de amarração aqui aproximadamente 0,6 está sendo calculada aqui 0,65 e para 0,27 para a água 0,27 para a água aqui estava mais ou menos aqui aqui a gente tem 0,3 para a água porque a água está nesse eixo aqui então não está um valor muito quer dizer não está idêntico aos valores experimentais mas também não estão tão distantes assim como aqui a gente tem um conjunto de dados em que a região de equilíbrio de vapor é muito pequena a precisão da leitura aqui nesse formato aqui visual e nesse tamanho também fica bastante comprometida mas a gente percebe que não está tão distante aqui dos valores que são reportados aqui e principalmente quando a gente compara aqui com o dado da planta ficou mais claro aqui nessa comparação aqui fica bem melhor de a gente visualizar que esse modelo então Uniquac Prime está representando aqui a unidade com uma precisão bem maior esse processo inteiro ele está simulado no coco então além da coluna de extração tem também duas colunas de destilação mais um decantador com reciclos com obtenção então do produto ácido aqui com produto de fundo da primeira coluna e aqui a água para tratamento como produto de fundo da segunda coluna esse exemplo completo está disponível nos exemplos do coco aqui nesse link é só entrar na página do coco e procurar por sample flow sheets e procurar lá acetic acid lá dentro da página que você vai encontrar esse exemplo que tem a planta inteira então simulada que foi exatamente de onde que eu tirei esses parâmetros de interação binária aqui para o modelo nicoac que é o modelo que está sendo utilizado aqui nessa simulação no coco tem uma diferença então para simular a planta inteira aqui no ti foi configurado para a fase vapor ao contrário do que a gente tinha feito aqui que era gás ideal porque o objetivo era simular apenas aqui a coluna de extração mas se o objetivo for simular a planta inteira como é o caso aqui como envolve colunas de destilação e trocadores de calor aqui também daí optou-se por usar ao invés de equação de gás ideal para a fase de vapores a equação de Penn-Hobbson como pode ser observado quando for feita quando a pessoa baixar esse exemplo aqui e abrir o ti então vai verificar que a equação de Penn-Hobbson foi utilizada para modelar a fase de vapor como um todo aqui e é isso então mostrando a configuração e como modificar o modelo termodinâmico para melhorar a qualidade da simulação de um processo envolvendo extração líquido-líquido e e E aí